Olha lá, vai rolar no Mineirão, o Fred tá mostrando ali o jogador do América, já tá no campo de defesa do Atlético e acabou perdendo a bola, o Atlético tomou na boa a segunda arbitragem com o Cazares, Cazares tentou inverter a jogada e o Rafael Lima foi muito bem no corte e já tá vendo aí o Fábio Santos, busca a jogada, Fred, entregado com o Danilo, de primeira com o Fábio Santos, deixou a bola passar, Cazares cabe o tiro pro gol! Marcos Rocha, mais um lançamento lá na direita, buscando ali o Gabriel, se apresentou lá dentro o zagueiro, caiu na área, o Afro acompanhava de perto, estava de frente pro Lan, e consegue, Hugo Almeida, limpa a jogada, abre na esquerda, olha como chega bem o time do América, passe mais atrás pro Hernandes, Xinho, Fanny faz uma linda defesa! Gustavo Blanco na frente, Hugo Almeida, encarou a marcação do Leonardo Silva, Renan Oliveira, pelo lado direito, encarou a marcação do Leo Silva, ainda o Renan Oliveira, tenta achar espaço pro cruzamento, conseguiu! A marca mostra que parece bem preparado pro jogo! Otero jogando com o Casares, Casares no meio, Elias escorou com o Fred, olha o Fred, tenta limpar a jogada, dividida, Fred, saiu na cara do gol, João Ricardo, saco o América! Dentro ali, olha a bola pro Galmeida, escorou o Gustavo Blanco, pegou mal, a bola tá saindo lá do outro lado, a bola chegou lá pro Gerson Magrão, ele pode pegar de primeira, acabou fazendo o cruzamento que curtou toda a área do Atlético, jogando com o Hernandes, partiu pela esquerda, Gerson Magrão dominou, está perto da área, conseguiu o cruzamento da risca da área maior. Olha a falta cobrada lá dentro, é escanteio! Gerson Magrão mandou pra área, o Galmeida ficou com a sobra, abriu de novo, Gerson Magrão mais atrás, cruzamento do Auro, o Galmeida cabeceou, e se não fosse o Marcos Rocha, olha! Escanteio cobrado pelo Gerson Magrão, o Valio Santos tirou, a sobra é do Auro, foi travado na hora do chute, rodindo, ganhando, e João Ricardo fez a defesa. Olha que bola pro Otero, a posição dele é legal, segunda vitragem, saiu o cruzamento, o Auro tirou, Fred! Gol! Um do Atlético! O artilheiro, o Auro queria tirar a bola ali da área, mas ela procurou exatamente o matador atlanticano, o Galo tá fazendo um a zero no Mineirão. Pode se questionar talvez o posicionamento do Danilo que salta, mas pra mim o gol foi legal. Olha o passo do Fred pro Danilo, agora o impedimento foi marcado pelo Federes, briga e toma! Olha o Casares, bateu de longe, pra quem sabe fazer um golaço! Muito grande. Otero vai pra cobrança, bateu firme, ouve o desvio e a bola pra linha de fundo. É escanteio pra equipe do Auro, é na Oliveira, disputou e ganhou, brigando ali com o Pará. Renan Oliveira, busca jogada com o Juninho na frente, Giovani fez bem a defesa e já saiu jogando. O Atlético tá apertando essa saída de bola do América pra tentar tomar a bola. E consegue! Olha a bola no meio aqui pro Fred, escorou com o Otero. Otero limpou e tomou a falta. O torcedor do Atlético incentivando sabe que a chance de gol é boa porque o Otero vai pra batida. Autoriza o árbitro. Otero vai pra cobrança da falta! A bola explodiu no travessão. Olhando e torcendo! Porque o Otero mandou essa bola lá onde a Coruja dorme! Chegava. Cazares com a bola. No meio. Otero. Olha o Otero. Falta. Vai tomar o amarelo, hein? Caliza oito e o Juninho. Mesmo aqui pelo lado esquerdo, a bola é pra ele. Cazares com o Gustavo Blanco na marcação. Gustavo Blanco acabou deixando o Cazares escapar. Ele fez o cruzamento. O Rafael Lima conseguiu interceptar. O Otero mais à frente preferiu outra vez o passe longo. E achou agora o Cazares. Dominou bem. Fez o cruzamento na grande área. Rafael Lima tira! Pararam o complemento. Passe errado. Marco Socha tomou muito bem. Bateu pro gol! E a bola subiu! Sacante e a bola. Tem a bola com qualidade pra conseguir marcar o seu gol. Tudo pronto pro início do segundo tempo. No Mineirão, o gigante da Pampulha. Ricardo Marques Ribeiro é o árbitro. Ele apita e a bola tá rolando pra segunda etapa. Otero ao lado da área com o Pará a marcá-lo. Otero leva pra linha de fundo. Travado na hora do cruzamento. Ganha o escanteio. Marcos Socha no cruzamento pra grande área. O toque de cabeça pra linha de fundo. Foi! Leva pra linha de fundo. Travado na hora do cruzamento pelo Otero. Ganha o escanteio. O time do América. Gerson Magrão vai pra cobrança do escanteio pelo time do América. Gerson Magrão por baixo. Gerson Magrão mandou na marca do pênalti. Leonardo Silva chutou pro alto. Otero vai pelo meio. Olha o venezuelano invertendo a jogada e invertendo bem. O Atlético chega pra fazer o segundo gol. João Ricardo pegou. Marco Socha em posição de impedimento. Tá lá dentro. Danilo tá indicando onde é que é a bola. Casares jogada ensaiada. Marco Socha do outro lado com o Fábio Santos. Tem o Otero pra jogar. Fábio Santos passou. Santos agora pode jogar agora diretamente pra grande área. Veja que só o Auro fica ali na barreira. Autoriza o árbitro. Fábio Santos mandou a bola lá dentro. Otero. Bola pra linha de fundo. E aí também. Casares invadiu a área. Messias com ele. Casares. Olha a sobra. Do Fábio Santos fazendo o cruzamento para o Fred. Gol! O do Atlético. Fábio Santos não foi bom nem nada. Mandou a bola na cabeça do artilheiro. Que fez mais um no Mineirão. Fred. 2 a 0 Atlético. O Renan Oliveira com a bola. Olha o Renan Oliveira. Bom passe. Gustavo Blanco no cruzamento. Hugo Almeida. Gol! O do América. Alça a vontade pra mandar a bola pro fundo do gol. O coelho diminui. O América faz o seu primeiro gol no Clássico. Atlético ainda na frente. 2 a 1. Gustavo Blanco. Foi o autor do passe que originou o gol do Hugo Almeida. Almeida. Dois jogadores na barreira. Fred. Tá por ali pra ajudar o sistema defensivo. Bola rolada pro Hernandes. Ele bateu pro gol. E o Giovani pegou. A Nádia. Leonardo Silva. Boa passagem do Juninho. Fábio Santos tá na marcação. E o Giovani conseguiu ou não impedir a saída? Segundo o Bandeira? Sim. Vamos. Azares faz o lançamento longo buscando o Fred. Com o peito ele escorou. Impedimento marcado. Seria uma bela jogada do Atlético. O Atlético conhece? O americano tá conhecendo. Fred. Aberto pela direita. Tem o Robinho pedindo bola. É pra ele. Robinho na linha de fundo. E é só tiro de meta. Premier Futebol. Lançamento lá pro Otero. Não foi lá muito bom. Rafael Lima. Rapaz, rapaz. Espirrou o taco. De novo. É. Pede um giz aí pro pessoal aí, Rafael Lima. Otero pra cobrança do escanteio. Marion fez o domínio e tomou a falta. O menino maluquinho do Atlético. Daqui a pouco o Pedro fala dele também. Vamos ver essa jogada aí na área. Olha o Fred lá. Eita, que gesticulo o Fred. Otero mandou a bola na área. João Ricardo deu um soco na cara da bola. Importante pro Atlético nessa temporada com o Campeonato Brasileiro. Com o Tássio da Libertadores América. Copa do Brasil. E aí como chega o time do Atlético. Robinho com a bola de calcanhar. Fernandes entregando curto. Faltar 31 minutos. Robinho e Otero estão ali na barreira. Do goleiro Giovani. Vai pintar cruzamento. Olha o cruzamento pra área. Foi direto pros braços do Giovani. E ele defendeu a bola. Vai pintar cruzamento pra área. Auro fez o cruzamento. Leonardo Silva acompanhou. Resvalou na bola o Leonardo Silva. Escanteio. Parar na cobrança do escanteio. Toque de cabeça. Final foi do Rafael Carioca. Mandando ali pro lado do campo. É uma falta lateral perigosa. O cruzamento vem pra área. E passa pelo Giovani. Premier. E ó. Frente pra jogada. Abriu muito bem. Olha aqui o Renan Oliveira com a bola. Invadiu a grande área. Renan Oliveira. Giovani. É o rasteiro. O Giovani tava lá pra salvar o Atlético. Pode cobrar. Parar mandou a bola pra área. Leonardo Silva ganhou mais uma. Soberano no alto, Leonardo Silva. Tem jogado bem o campeonato mineiro. Olha o escanteio cobrado. A bola tá viva dentro da área. E o Rafael Carioca atirou. O Marion dominou mal. E pro Robinho. Em boas condições pelo lado direito. Robinho encarou a marcação. Rafael Lima com ele. E a falta aconteceu segundo a vitragem. Sempre uma falta perigosa. Robinho jogou na área. Pro Marco Socha. Olha o Marco Socha. Dominou mais atrás pro Robinho. Que lance. E entregou com o Fred. Gol do Atlético. Ele é matador. Não pode bobear com ele. Fred. Uma. Duas. Três. Vezes. Fred. O jogo é dele. O Elias. Com o Robinho. Contra-ataque. O Atlético pode ser mortal. Lá pelo lado esquerdo. O Michael Suel com a bola. O Fred tá pedindo bola lá na área de novo. Olha o Michael Suel. De novo. Com o Fred. Michael Suel. Gol. Gol do Atlético. Foi garçou. Foi dele a assistência para o gol de Michael Suel. 4 a 1. O Atlético. É o líder do campeonato mineiro. Pтьона WEB. conoce o qualidade da ma federal não é o gol de Michael Suel. Um grupo sonido,ofinante e de Surman rating a bola. Coloc, o Alaph subso.